Bom, não bastassem os atos genocidas do presidente da república, estimulando a população a se abraçar, se beijar, confraternizar, se aglomerar. Quando o próprio ministro da saúde, do seu governo, a Organização Mundial da Saúde, todos os especialistas em epidemiologia pelo mundo, dizem que o caminho é o isolamento horizontal, radical, para evitar que o Brasil comprometa ainda mais a sua população e a sua economia com a pandemia do COVID-19, o fato é que o ministro da economia se sente absolutamente à vontade para cometer também os seus crimes, no caso, contra a soberania brasileira e contra a economia brasileira. É impressionante o grau de descalabro que esse governo Bolsonaro tem provocado para o resto do mundo e, principalmente, para a maioria da população brasileira. A última que teve origem no gabinete do Paulo Guedes, agora se refere às reservas internacionais. O que são as reservas internacionais? Elas são os ativos, os papéis, os títulos, em dólar, em ouro, em outras moedas importantes no mundo, que o Brasil conseguiu acumular ao longo dos anos. Em especial, a partir de 2003, quando o Brasil estava com um bom desempenho no setor exportador, o que acontecia a cada mês, a cada ano, não é que o saldo da balança comercial permitiu, então, que se acumulassem reservas. E isso dá uma garantia muito importante do ponto de vista da soberania. Vejam o caso, por exemplo, dos nossos vizinhos na Argentina. A Argentina está passando, entre outras coisas, por um problema sério na sua economia, agravado também pelo Covid, mas porque eles tiveram um problema de dificuldade de pagamento no setor externo. Por quê? Porque eles não tinham o nível de reserva que nós temos. Pois bem, o Paulo Guedes, agora, a serviço justamente dos interesses do financismo, querendo quebrar toda e qualquer possibilidade do país ter um caminho próprio para o seu desenvolvimento econômico futuro, agora está querendo fazer o quê? Vender as nossas reservas internacionais. Sabe-se lá para quê. Ele diz que não tem dinheiro para nada, que ela não tira. A conta do Tesouro, junto ao Banco Central, ela tem 1,2 trilhão de reais, é muito dinheiro para ele fazer o que é necessário, mas não contente com isso, ele quer vender as reservas internacionais. Ele já está vendendo, na verdade. Em junho do ano passado, quando ele, logo depois de ele ter tomado posse, o Brasil tinha 390 bilhões de dólares acumulados em reservas. De junho para cá, ao longo desses nove meses, elas caíram 40 bilhões. Isso é uma loucura, isso é um crime contra a economia popular. E não satisfeito com isso, quer dizer, essas reservas foram vendidas justamente para atender a sanha dos especuladores no mercado da taxa de campo, agora ele diz que quer vender as reservas para fazer face às necessidades de apoio às empresas, de apoio à população, tal como o Congresso Nacional aprovou essas medidas. Na verdade, não precisa fazer nada disso, Paulo Guedes. Basta você usar os recursos que o Tesouro Nacional tem já em reais. O que você está pretendendo é esculachar com a pouca capacidade de resistência no cenário internacional de incerteza e de crise da própria economia brasileira. Portanto, todos devemos nos levantar numa única voz. Não toque nas nossas reservas. Elas são o sinônimo da nossa segurança e da nossa soberania. Fora Paulo Guedes. Deixe o Brasil em paz. Eçapole Névenarde deenciais générais colete é associada pela referência. É verdade. Fora Paulo Guedes. Fora Paulo Guedes. Fora Paulo Guedes. Fora Paulo Guedes. Obrigado.